Fala galera, beleza, beleza? Boa noite pra todo mundo. Noite de sábado, 8h35, tô voltando da casa do pobre agora, mano. O boizinho da Braille 160 aqui tá enchendo meu saco, foi um tempo do caralho, mano. Ele tá pensando que essa moto dele anda. Vem, boy. Vem, que eu quero ver tu colar. Pau na Braille 160. É pau, meu, velho. É pau. Mas se ele deram pau em uma fãzinha 150, e meu fã de escape tá fechado, viu? Só lembrando. Tá fechado. Se eu abrir ele, o bagulho é sinistro, irmão. O bagulho é sinistro. Briguei com Madalena não, que o Madalena o bagulho é sinistro. Eita, desculpa aí, galera. Foi sem querer o arroto. Ó, é um monte de motinha pra dar pau. Só quero ver uma palana. Ameaçar titio aqui, papai dá. Titio, papai, filhinho, irmãozinho, brother, faixa, o que quiser que eu seja, eu sou, pai. Dando um couro em você, pra mim é o que importa. Ah, é putezinho. Ah, é putezinho. Paulo no santa, não, não acredito, não. Ai, moleque, é pau no santa, caralho. Eita, pô, foi todo mundo, esse caralho agora. Pau no santa, irmão. Ai, tchacaralho. Olha ele lá, invocado. Fica invocado não, tio. Foi mal, velho. Pau, não queria dar pau em você não, irmão. Mas, você me cobrou, né, velho. Segurou o acelerador do meu lado e começou a empurrar o pé, olha. Agora, você pode ir, você não parou, filho? Eu parei. Pau, na Brói 160. Pau, no céu. Até pau em todo mundo, esse caralho. Tamo junto, galera. Tamo junto. Madalena não tá fazendo feio, não, viu? Já falei. Ninguém bota fé. Tchau, tchau, tchau. É isso aí, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Valeu, valeu. Fui!